Na manhã desta quinta-feira foi dada continuidade a vacinação da população balsense na zona urbana. Os imunizantes utilizados no dia de hoje nos dois pontos de imunização, a escola Padre Ângelo de La Salandra e a escola Elias Alfredo Cury, está sendo da Janssen, que é dose única, e da Pfizer, que são duas doses. Os locais de imunização estão bem movimentados com pessoas à procura da vacina. É muito bom para o povo melhorar e sentir bem a saúde para voltar ao normal, para a gente trabalhar melhor, ter mais serviço para a gente e mais para a gente voltar tudo normal de novo. Com certeza é uma grande conquista para o município de Balsas, agradecer à Secretaria de Saúde, a questão do prefeito Dr. Eric, que a população com certeza vacinando antecipadamente irá ter uma melhor segurança quanto a relação ao Covid e estará podendo voltar às atividades de maneira normalmente em breve. Para mim é muito bom, a sensação boa de estar se imunizando contra esse vírus aí que está matando muita gente aí e que o pessoal também se conscientize de tomar a vacina para se imunizar também. Antes de dar continuidade à vacinação aqui na cidade, foi realizada nesta semana mutirões em quatro localidades da zona rural. A primeira ação na zona rural foi no povoado Batavo, no mês de maio, e essa semana nós demos prosseguimento à vacinação nos povoados aqui mais próximos da cidade, que foi no povoado Angelim, Genipapo, Aldeia e Correios. Todos no mesmo dia, com quatro equipes deslocadas para essa vacinação. Mais ou menos cerca de quantas pessoas foram imunizadas nesse período e qual vacina vocês fizeram a utilização? Olha, nós fizemos em torno de 400 a 500 doses nas quatro localidades com a vacina da Janssen. que é um benefício muito grande para a população, porque é difícil para que eles venham à cidade e para a gente também conseguir fazer essa segunda dose no prazo correto. Então a dose única facilita em função da pessoa, a partir de 15 dias já está começando a sua imunidade. E hoje, na zona urbana, houve a abrangência da faixa etária dos 28 anos acima. Então você que faz parte desse público, que porventura ainda não vacinou, continua sendo prioritário, não deixe de vir, é um dos nossos pontos de atendimento. Hoje nós estamos no Elias e no Catumbi. Aqui também vocês agora estão utilizando a vacina da Janssen também, do imunizante, que tem somente uma dose. Isso, nós, Balsas já foi contemplado com quatro tipos de fabricantes. E na vacinação de hoje nós estamos utilizando da Janssen e da Pfizer. Mas é sempre bom lembrar que vacina boa é a vacina que está sendo aplicada, é a vacina que está disponível. Então, não deixe de vir, compareção dos nossos pontos. E vacine, não importa qual vacina que seja. Porque o importante nesse momento é que nós possamos vacinar o máximo de pessoas possível para sairmos dessa pandemia. E fica ainda o alerta para a tomada da segunda dose de quem já está no período. Isso, quem vai tomar da Janssen, que começou essa semana em Balsas, não precisa se preocupar com o retorno, com a dose de reforço. Agora, quem tomou dos outros três fabricantes, da Coronavac, da AstraZeneca ou da Pfizer, precisa fazer a segunda dose. Você que passou da data, dirige-se ao nosso ponto de atendimento, lá no CRB de segunda a sexta, que a equipe está lá à disposição. E você que vai chegar a data, fique de olho e não deixe de ir quando der a data que está aprazada no cartão.